Esse daqui é o mapa mundial de Dragon Ball Spark in Zero. Cada país é o território de um personagem de Dragon Ball. E hoje vai ser o dia que esses personagens vão batalhar pra ver quem consegue dominar o mundo. É, galera, então já deixa o like no vídeo, porque só vai ter uma batalha mais épica do que a outra, hein? E pra vocês verem que eu não tô de brincadeira, galera, já vou roletar aqui a nossa roleta. E essa roleta vai escolher qual vai ser o primeiro personagem que vai entrar no campo de batalha. E no caso caiu ele, o homem, o Goku Black. O Goku Black se localiza nessa parte aqui do mapa, podendo enfrentar o Hit, Topo, Goku e até mesmo o Bios. Mas não vai ser eu que vai escolher isso. Até porque quem decide contra quem o Goku Black vai lutar é essa flecha, que caiu mais ou menos assim. Fazendo esse movimento assim, o Goku Black vai no território do Hit. Então teremos Hit versus Goku Black. Rapaziada, eu vou jogar com o Goku Black porque eu sempre vou jogar com o personagem da roleta. E meu amigo Tereba vai jogar com os personagens que é desafiado, que no caso é o Hit. Fala aí, Tereba. Mano, eu já tô, olha aí, já tomo esses ataques aí. Opa. É? Ai. E esses ataques aqui? Nossa. Você vai tomar também? Toma. Beleza. Ai. Ó, o counter. Pode ser counter. Opa. Passou? Beleza. Toma. Beleza, quero ver pegar. Toma essa rasteira. Ai. Toma. Calma. Beleza. Ai, que counter lindo, mano. Mas agora eu tô nas suas costas. Beleza. Opa. Tá. Toma. Beleza. Opa. Que isso que você usou, Tereba? Mano, não sei. Não quero saber. Quem sabe, mano. Sério? Aham. Nossa, eu não tô nem te vendo. Ah, te achei. Tomou, hein? Tomei. Tomou, hein? Ai, não tomou. Tá, tem que quebrar esse combo. Ih, nossa. Mano, eu tô muito ruim. Beleza. E agora? Ó, agora, Tereba. Vai vir um homem pro campo de batalha. Super, Sérgio Rosé. Toma. Toma. Rosé o quê, mano? Toma. Nossa, agora que é absurdo. A única coisa de Rosé que eu gosto é o molho Rosé, mano, do molho. Oxe, existe um molho chamado Rosé? Mano, sim. Toma essa rasteirinha. Toma essa bica. E... Beleza. Toma. Oxe. Mano, não. Isso não valeu. Isso não valeu. Mano, meu poder me deixa parado. Que parada foi essa, véi? Tomou pro Rosé, Tereba. Tomou pro Rosé, meu mano. Calma, foi só a primeira batalha. Demorou. E na primeira batalha tivemos um confronto épico, onde o Goku Black conseguiu derrotar o Rito. E todo esse território faz parte do Black. E lembrando, rapaziada, nesse modo dominação é o modo dominação de Dragon Ball Super. Onde eu coloquei os personagens mais fortes de Dragon Ball Super. Mas se vocês gostarem muito desse vídeo e comentarem bastante, eu posso fazer dominação do Dragon Ball GT, do Dragon Ball Z, ou até mesmo de alguma saga. Ou misturar tudo, galera. Vai tudo depender de vocês. Assim como o próximo personagem depende da escolha dessa roleta. E cara, só tem personagem bom. Então independente do que pegar, é um personagem maravilhoso. E eu vou jogar com o Topo. O Topo se localiza nessa parte aqui do mapa. Podendo lutar contra o Whis, Goku Black, Frieza e Goku. E aí, Tereba, você acha que ele vai enfrentar quem, mano? Mano, eu quero que o Gokuzinho... É o Goku? Acho que é o Goku. Não demorou, galera. Vamos roletar de novo, porque ali não era ninguém. E agora, Tereba? Olha essa flecha. Mano, aí é o Goku. Aí é o Goku. Não, aí é o Goku muito. Aqui é o Goku. Não tem nem como. É o Goku, galera. Aí no pulado, o Topo encontra o Goku, galera. De qualquer jeito, ó. Sempre se ele vir pro lado, ele caiu o território do Goku. Então teremos... Topo Hakai Shin versus Goku com seu instinto superior. Meu, mano, Tereba, já estou aqui com o Topo. Será que vai ter algum diálogo diferente dos dois? Mano, acho que tem, né? Eu acho que não, hein? Mano, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, eu acho que não. Acho que é um diálogo normal. Ô, mas esse Topo é a primeira vez que eu vou jogar com ele. Nossa, ele é grandão, Tereba. Ele é, mano. Nossa, não dá pra enxergar direito, velho. Então, opa. Toma. Oxi. Você nunca viu isso? Não. Beleza. Toma. Nossa. Toma essa biquinha. Ih. Beleza. Ai, o que você fez? Você se bufou? Toma. É. Nossa. Ô, esse Topo é bonzaço pra combo, velho. Mano, ele é forte. Nossa. Beleza. E ele tem quatro hotbar de vida. Tá, ele é absurdo. Nossa, o Extint tem ação, né, mano? Mano, o Extint salvou ali, o Extint salvou ali, tá? Toma. Toma. Ah, quer saber? Beleza. Isso. Calma, deixa eu respirar. O que você tá fazendo? Nossa, tomei, mano. Nossa, agora tomei. Ai, vai virar o completo? Vou ter que virar, mano. Você tá me dando um couro, mano. Mano, o Topo é muito bom. Eu não sabia disso, velho. Ai. Sai, quebra esse combo. Beleza. Ai. Toma. Nossa, sua vida voltou. Esse que é o problema, hein, mano. Toma. Ai. Nossa, que sorte. Que sorte que eu usei bem na hora, mano. Beleza. Vamos. Toma. Nossa. Que counter, mano. Agora. Eita, vai tomar. Você acha que não vai dar pro Goku, não, hein, mano? Eu acho que vai. Toma. Eu acho que vai. Você acha que vai? Nossa. Toma. Vamos carregar. Tá, beleza. Ah, aí você vai entrar no Spark, né, mano? Tá, agora esse é o maior problema, velho. Quando você... Quando você entra no... Eu vou desviar, mano. Eu vou desviar. Nossa, eu desviei. Toma. Nossa. Beleza. Caramba, será que eu vou conseguir vencer o extinto, Tereba? Não. Mano, mano, calma aí, velho. Calma aí que eu tô concentrado. Você tá concentrado? Oh, mano, a barriga, Tereba. Eu não acredito, mano. Acredito. Que raiva, mano. Esse topo, esse leôncio aí, mano. Pelo amor de Deus, mano. O topo sola, rapaziada. Topo solou o extinto. E o topo surpreendeu todo mundo que tá assistindo esse vídeo. Eu sei que ele surpreendeu você, galera. Eu sei disso. Nem vai falar que não. E ele conseguiu derrotar o Goku extinto superior. E agora todo esse território é do topo. Meu Deus do céu, galera. O Goku já foi embora, mano. Será que o Vegeta vai ficar bravo e vai se vingar? Se o Vegeta vai vingar, eu não sei. E o Tereba falou que ele acha que o Vegeta vinga. Mas eu quero ver o que a Roleta acha. Ele vinga? Roleta acha mesmo que eu. Roleta acha mesmo que eu. Se não for... O Jiren vai vingar. O Jiren vai vingar o Goku? Mas ele é amigo do topo. Mano, mas ele vai ter que lutar contra o topo agora. Você vai ver. Amorou, vamos ver. Até porque o Jiren só pode lutar contra o Broly, Brisa Dourado ou Whis. Vamos ver quem vai ser o azarado que vai enfrentar o Jiren, que no caso caiu... Assim. Sortudo no caso, né, mano? Nossa. O Jiren vai enfrentar nada mais, nada menos do que o Whis, galera. Simplesmente o Whis. Então agora teremos Jiren, o guerreiro mais forte do universo 11, versus Whis. Um anjo do universo 7. Tereba, já estou aqui com o meu Etevaldo. Você tá aí com o Whis, mano? Tô com o Whis, mano. Tô com o Whis, tô com o Whis. Quero me vingar. Você quer se vingar? Demorou. É verdade, né? O Whis pode vingar o Goku? Com certeza, no meu universo. É, então. Opa. Só tem que tomar cuidado porque o Whis é meio chato, né, galera? O Whis tem um instinto muito roubado, mano. Beleza. Nossa, mas o Jiren é muito rápido. Opa. Tá, então como você faz pra dar esse pulo aí pra trás que tá me dando toda hora? Pô, qual pulo pra trás? Esse daqui? Esse daí. Esse? Cara, é apertar o A só. Aprendeu? Não. Opa. Beleza. Toma. Tá com a guarda baixa aí, Tereba. Beleza. Não, não. Tô com a guarda baixa. Tô com a guarda muito baixa, velho. Opa. Você também. Beleza. Ô, é que o Whis é muito difícil, mano. Olha o Whis combando. Beleza. Tá. Te dá essa rasteirinha. Ai. Nossa. Rasteira. Calma. Eu vou te pegar na... Ai. O que é isso? Oxe. O que eu tomei ainda? Opa. Nossa. Ô, tá difícil, mano. Nossa. Defendi. Nossa. Calma. Ô, o que é isso? Você viu seu instinto desviando da rasteira? Sim. Ah, Tereba. E daí depois eu fui lá e usei o meu... Calma aí, Tereba. Ah, entendi o que que é isso. Tá. Não vou deixar, não vou deixar. Você não sabe nem o que eu quero fazer. Eu sei que você quer. É isso. Eu sei que eu sabia que era isso. Será que ele regenera um pouco de vida, mano? Tomou. Ah, regenerou. Regenerou um pouco. Ah, mas é o Whis, né, mano? É o Whis, né? É, é o Whis, né? Ai. Nossa, mas... Beleza. Droga, mano. Vamos. Nossa, mano. O Whis é muito chato, véi. Beleza. Toma. Vambora. Droga. Ai. Tomou. Vai tomar. Vai tomar o ultimitido de nem. Vai tomar o ultimitido de nem. Nossa. Eu vou jogar o povo pra fora da arena. Mano, você destruiu a arena inteira, véi. Mano, o Whis não morre. O Whis não. Não vai. Olha lá, vai tomar. Vai tomar do Whis. Não. Tomou do Direi. Nossa. Ah, véi. Meu Deus, mano. Não, é o DJ. Eu chamei o Direi de DJ Tereba. O Direi. Ah, mas se você olhar bem, ele parece um pouco, né? Um DJ. É. Demorou, então. DJ Tereba. O DJ Tereba. O DJ Direi venceu, hein, Tereba. Que isso, véi. E no último segundo, o Direi conseguiu virar a batalha. E derrotou o Whis. E agora esse território é do Direi. Ô, meu mano Tereba, eu percebi uma coisa, mano. O quê, mano? Teve três lutas, certo? Ahn. Olha a sequência de batalha. Parça, vai com calma aí, Calabreso. Você só pegou os bonecos melhores, mano. Demorou, Tereba. Tá 3x0, mano. 3x0. Relaxa, relaxa. Você vai ver. Vai ver. Vai acontecer coisa boa comigo aqui. Já que você falou que vai vir coisa boa pra você, você quer pegar o personagem da roleta? Direi. Não, calma. Vai. No meio da roleta. Tem que decidir agora. Tem que decidir agora. Sim, quero pegar o da roleta. Demorou. Da roleta é do Tereba. Quem será que vai vir? Direi. Direi. Agora vamos ver o lado que você vai atacar, Tereba, que o Direi vai atacar e caiu pra cima, hein? Direi tá indo só pra cima. Beleza, beleza. E fazendo esse movimento aqui, o Direi cai no território do Frieza. Então teremos Direi versus Frieza. Eu já estou aqui com o Imperador do Universo, Frieza. Ele é um dos meus gold, Tereba. Tá. Eu joguei com o Direi bastante já também. Eu acho que eu consigo dar uma luta legal. Você acha que consegue? Demorou. Mano, eu gosto muito da... Não, acho que consigo. Se eu vencer, você vai ter que imitar a risada do Frieza. Eu não sei qual vai me dar a risada do Frieza. É o... Desse jeito, tá vendo? Tá, 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 tá. Beleza. Vamos embora. Ai. Nossa, o Direi é gold, né, mano? O Direi é gold. Nossa, olha isso. Nossa, ele é muito rápido, velho. Mano, o Direi tem uma carinha de quem... Ia espancar o Frieza, velho. Ele tem uma carinha? Ele tá espancando, né? É. Beleza. Ai. Nossa, ele é muito rápido. Agora eu sei que você sofreu contra o Direi, mano. Eu tô falando, mano. Que isso, que absurdo, velho. Tá, agora eu vou ter que fazer uma estratégia pra ganhar, Direi, mano. Vai? A estratégia é essa? Ah, eu me bufei errado. Tá. Raio da morte. Toma. O quê? Você tá meditando ali, ô, seu pilantra? Na frente do Imperador do Universo. Cara, eu já usei esse trem, mano. Opa. Tá, calma aí. Ah, entendi que isso é que faz. O que isso faz? Você restaurou a sua vida? Aham. Nossa, eu não tô conseguindo virar a Golden Frieza. Nossa. Óbvio. Não dá pra virar a Golden Frieza apanhando. Tá, calma. Beleza, toma. Toma. Vai. Eu não consigo virar a Golden Frieza. Vira isso aqui, então, ó. Vira isso aqui. Vira isso aqui, ó. Calma. Vira isso aqui. Mano, eu não sabia que o Dinan recuperava a vida. Que roubado, velho. Tá, calma. Golden Frieza. Mano, que eu regenero pelo menos uma barra de vida. Se eu regenerar uma barra de vida, mano, eu vou trarrar dar pra ganhar. Mano, você não regenera uma barra de vida nem aqui. Nossa, não regenerei. Ah! Eu, óbvio, né? Eu, o Golt, mano. Não, Direi e Golt, Direi e Golt. O Direi demonstrou a sua força e conseguiu derrotar o Frieza, o imperador do universo. Todo esse território agora faz parte do Direi. Tereba, como você venceu, a roleta é sua, beleza? Não, beleza, beleza. A roleta é minha, mano. É, te deu sorte, né, cara? Vamos ver quem você vai pegar na roleta. Mano, Goku Black. Goku Black. Ah, é bom. Foi o primeiro que eu joguei, tá? É Golt, é Golt. O Goku Black pode lutar contra o Vegeta, Jiren, Topo e o Bills. Vamos ver contra quem ele vai lutar. Ele tá ali no Fogo Cruzado, né? E ele escolheu lutar assim, direito e pra baixo. Meu mano, Tereba, é batalhão. Direito e pra baixo é Vegeta, meu parceiro. Ai, mano. Não quer trocar não, mano? Você quer ser o Vegeta? Eu adoro ser o Vegeta, mano. Então, demorou. Vamos trocar só porque você adora ser o Vegeta, mano. Eu adoro ser o Goku. Já tô aqui com o Goku Black e você tá com o seu Got, né? Você falou que o Vegeta é o seu Got? É. Eu sou o mais Vegeta estiloso, né, mano? É, mano. Ele é muito estiloso, mano. Ele chega. Ele chega apavorando, botando responsa. É o Super Vegeta, né? Exato, irmão. Mas aí, ó. O Goku Black já falou. Você acha que pode enfrentar um Deus? Mano. Beleza. Eu sou um Deus. Ai, toma. Tomar o quê? Toma, isso. Ai. Toma a cambalhantinha do Black. Ih. Toma. Ah, se desviou. Então, toma essa rasteira aqui, então. Opa. Toma a cambalhantinha do Black. Toma esse cara. Então, vamos aprimentar essas parábias aqui. Vamos aprimentar um pouquinho aqui, mano. Você quer aprimentar? Aham. Eita. Beleza. Vai tomar. Nossa, vira a Blue. Foi de rasteira. Vira a Blue. Vira a Blue, senão não vai dar, não. Você vai perder pro base. Ai. Não vou perder pro base. Não vou perder pro base. Você vai, mano. Não é assim, não. Não vou. O que que eu perderia pro base? Mano, você vai perder pro base se não virar Blue. Ai. Beleza, já desviei disso. Vambora. Então, você quer que eu vire Blue? Ah, agora sim. Virei. Agora sim. Toma. Toma. Calma. Toma. Toma. Filha da mãe, mano. Calma. Toma. Esse é o seu Golte. Esse não tem graça. É, galera. Acho que o Golte no Tereba aí não tem o Go Black base, mano. Esse não tem graça, mano. É, galera. O Goku Black deu uma aula e derrotou o Golte do Tereba. E agora o território do Vegeta é do Goku Black. Restam poucos personagens no nosso modo dominação. E agora eu tenho um desafio pra fazer pra vocês, galera. Eu desafio você a comentar em apenas 3 segundos o personagem que vocês acham que vai ganhar esse dominação. Vamos lá, galera. Que eu vou deixar o coraçãozinho em todos os comentários, hein? Ó. Um, dois, três, e já era. Acabou o tempo. Você conseguiu comentar? Eu quero ver, hein? Eu não sei. Eu consegui. Você conseguiu aí, Tereba? Consegui, consegui, mano. Vamos ver se eu vou acertar. Vamos ver se vocês viram, né, galera? Tereba conseguiu. Eu quero ver vocês. Assim como eu quero ver qual vai ser o próximo personagem que a roleta vai escolher e caiu ele de novo, o Topo? Pô, o Topo e o Jiren gostam de lutar, né, mano? Que isso? Então, né, mano? O Topo pode enfrentar o Bios, o Goku Black e o Jiren. Mas quem escolhe isso é essa flecha, que no caso ela escolheu o Vim. Meio que assim, acho que, mano... Galera, caiu desse jeito aqui a flecha. Fazendo esse movimento assim, o Topo vai de encontro com o Bios, moleque. Logo um deus da destruição. Então teremos Topo Raikai Shin versus Bios, o próprio deus da destruição. Tereba, a sua sorte é que eu tô com o Topo e o Bios é o meu gold, mano. Senão que o Bios ia ser ossado, hein? Ah, pode meter o louco, mano. Tipo, você sabe que não é ser assim. Então demorou, então. E o pior é que é o Bios, mano. Eu gosto muito do Bios, né, velho? É deus da destruição versus deus da destruição, né, mano? Que o Topo virou. É, sim, deus da destruição versus deus da destruição. Mas o Bios é o deus da destruição mais forte de todos, né? Tem essa. Calma. É, então se eu perder aqui é sacanagem. Beleza. Toma lá e... Toma! Ai, nossa, você conseguiu virar ainda! Beleza. Boa. Ai, sai das minhas costas. Tá, deu bom. Ai. Nossa, mano. Olha o Bios aí. Já arrancou metade da minha vida, mano. Opa. Cai não, mano. Ai. Boa. Nossa. Beleza. Peguei no agarrão. Ai, meu Deus. E... Toma! Depois você vai tomar! Ah! Ai, eu usei o negócio errado. O quê? Você entrou no veredito da destruição? Quebra esse combo, quebra esse combo! Nossa! Você quebra o combo! Quebra o combo! Mano, depois eu te sino. Beleza. Ai. E... Toma! Nossa! Ah, usou o Hakai. Hakai dá pra desviar. Ih! Destruiu. Ah, não é o Hakai não, que eu usei não, mano. Você usou o Hakai, mano. Sério? Cara, você moscou. O ultimate do Bios não se defende. O ultimate do Bios não se defende. Beleza. Tá, quebra o combo, quebra o combo. Opa. Toma! Vambora. Beleza. Toma. Vamos. Pra cima. Ih, toma. Ai! Sai fora. Ah? Vai pra longe. Beleza. Ah, não. O veredito da destruição... Nossa, é muito rápido, velho. Nossa, agora já era. Não tem como defender. Agora foi, agora foi. Não, não, não. Nossa, eu tô... Mano, eu não tenho como defender. Esse é o maior problema. Esse não se defende, Terela. Mano, óbvio que tem. Tudo se defende. Não se defende esse, mano. Nossa. Nossa. Nossa, é muito OP, velho. Ah, que fácil. Tipo, deu óbvio, né? Mano, você quase perdeu, velho. Você quase perdeu, mas beleza. Eu quase perdi. Tá tudo sob controle. É o Bios, né? Tá tudo sob controle, né? E o Bios, na sua primeira batalha, conseguiu derrotar o topo. E ao lado do Jiren e do Goku Black, ele se tornou o personagem que mais tem território mundial. É, rapaziada, eu sabia que no Dragon Ball, o modo dominação ia ser muito equilibrado, porque todos os personagens é muito forte. Mas assim, Tereba, eu acho que vai ter um personagem que tá entre esses, que vai surpreender e vai vencer esse dominação, mano. Eu acho. Cara, eu também acho, eu também acho. E agora caiu o Bios. Mas depende quem vai pegar. Caiu o Bios. É, você. Você é o que vai de Bios. Vamos ver o lado que o Bios vai dessa vez, galera. E caiu simplesmente pra cima, não tem ninguém. Então vou ter que roletar de novo. Pra esse lado, não tem ninguém. O Bios tá fugindo da luta, tá com preguiça. Vamos lá, Bios. Você tem que batalhar, meu filho. Para de escolher o lado que não tem ninguém, cara. Agora tem alguém. Agora tem alguém. Agora tem. E se ele vir pra baixo, ele vai de encontro com o Jiren, Tereba. Mano, você sabe que eu te arreguei esse Jiren, né? Vamos ver que agora é Bios contra Jiren. Tereba, eu tô com o Bios. Eita, já tá transformado? Eu tô transformado, eu tô lutando com toda a destruição, parça. Demorou, então você vai levar a sério essa luta. Mano, eu vou levar muito a sério. Pode crer, então. Eu vou acabar com a marra do Jiren, porque o Jiren, ele é mala, né, mano? Ele é marrento. É porque ele sofreu, né, coitado? Ah, entendi, então. Essa é uma boa desculpa. Mas, ó, então. Seja surpreendido aí pelo Bios. Oxe, como você fez isso? É o Bios, né? O Goultzinho, né? Opa! Calma. Beleza. Toma? Toma. Ah, filha da mãe. Ai! Nossa! Mas o Jiren também não pode subestimar o Jiren, né, mano? Beleza? É que eu ia subestimar um cara que, tipo, era mais forte do topo e só não quis ser da destruição? Ah, é, sim. Isso assim, quebra esse combo. Toma! Beleza? Nossa, eu tô com menos vida, velho. Tá. Agora vai ser a hora do Bios jogar, mano. Beleza? Calma. Toma. Ai, sorte com o Bios ficou paralisado, mano. Ai. Sorte de nada, pai. Isso aqui é habilidade. Beleza? Ó a habilidade aí, ó. Ó a habilidade aí, ó. Toma. Vai tomar esse. É que eu tomo? Toma. Oxe, por que que eu tô tudo com só isso de vida? Eu tava com o maior montão, mano. Oxe. É o Bios, né? O Goultzinho. Calma, eu vou parar de brincar, mano. Ai. Tá, nesse final aqui eu brinquei e eu não vi minha vida, velho. Vai tomar. Eu acho que não. Nossa. Aqui eu vou ter que ganhar, Tereba. Nossa, se eu perder por ficar zoando, velho, eu vou ficar muito triste, mano. Ah, não. Apelei. Apelei. É o Goultzinho, né? Toma. O Bios é meu parceiro. Não sei se você sabe disso, mas o Bios é o Enemafu, Tereba. É? É o Bios é o Enemafu, mano. Ó, tá igualzinho. Parece, não parece? E o meu Goultzinho conseguiu derrotar o Diren e se tornou o personagem que mais tem território mundial. Só que assim, Tereba, tem três personagens. Eu acho que tem um que só vai participar da última batalha e vai ganhar, mano. Tô sentindo isso, cara. Eu acho que vai querer agora. Você acha? Vamos ver. Não tô... Pá, vai querer agora. Tereba, se cair ele e você quiser, você pode até usar ele. Mano, eu... Não, eu quero ser justo. Eu quero ser justo. Você quer ser justo? É, eu quero ser justo. Eu quero ser justo. Não vai vir ele. Goku Black. E o Goku Black só pode lutar contra o Bios. Foi o que eu falei, mano. Ele vai ficar pro final, velho. Ô, mas vai ser uma boa final. Ah, vai. Pior que vai. Só que antes a gente precisa ver quem vai pra final, né? Goku Black ou o Bios. E eu já tô vindo transformado, mano. Eu vou lutar contra um deus da destruição, cara. É, eu senti o respeito, mas... Sei lá. Vai dar óbvio, né? Ó lá. Ó lá, é diálogo único. Você viu? É, diálogo único. Ô, ô. Beleza. Opa. Nossa. O que é isso, mano? Aqui tá fazendo nem parado. Mano, é o Bios, velho. Toma. Vambora. Vamos. Beleza. Nossa, mas o Goku Black é gold, tá? Toma. Tá. Ai. Nossa, que isso é tão bom linda, hein? Vou te ensinar algo legal aqui, Tereba. Ai, não deu certo. O que é? Que legal. Eu queria te ensinar algo muito legal, velho. Calma, mas eu vou tentar fazer isso ainda. Quebra esse combo, quebra esse combo. Nossa, o Bios já arrancou a minha vida toda, velho. O Bios é... Esse daqui que eu quero fazer, ó. Tomou. Tomei? Tomou. Olha você lá no chão. Tomei? Tomou. Oxe, que parada foi essa? Ué, eu me teleportei e só tenho que me rame em você. Ai. Sai fora. Não posso deixar você longe. Ah, mano. Eu vou desviar. Eu vou desviar. Você acha? Você vai? Eu acho que eu vou. Vai, tem que ir pra cima. 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 Desviei, moleque. Desviei. Eu falei que ia desviar, mano. Toma. Calma, calma, calma. A batalha ainda não acabou, mano. Opa. Ai. É. Nossa. Calma. Toma. Ok. Vai. Agora. Não, eu não tenho que me rame em rar. Nossa. Foi lindo, hein? Foi, foi. Eu acho que a batalha agora vai ser justa, mano. Você acha que vai ser justa? Vai, vai, vai. Eu acho que vai ser justa. O Goku Black conseguiu derrotar o Bios. E se tornou o personagem que mais tem território mundial. Loucura, rapaziada. Bios foi derrotado. O Whis foi derrotado. E a final é Goku Black versus Broly. Ô, Tereba, você quer jogar com o Goku Black, com o Broly ou quer tentar na sorte? Vamos tentar na sorte, mano. Que os dois eu gosto muito, velho. Eu não vou conseguir decidir. Você quer ser o personagem da roleta ou eu? Mano, como você ganhou, você fica a roleta. Demorou. Então eu vou ser o Broly, mano. Eu quero pegar o Broly. Você não vai ser o Broly. Vai que é o Goku Black. Eu quero pegar o Broly, velho. Vai que é o Goku Black. Ai. Ah. Broly. Eu não consigo o que eu quero, mano. Eu não consigo o que eu quero, mano. A vida é assim, Tereba, infelizmente. Ah, não. Eu sei. Eu sei quem, mano. Eu tô zoando, Tereba. Mas, mano, evite cair no chão. Que rasteira, o Broly já pega, velho. O Broly não deixa cair no chão. Já estou com ele. Com o homem. O Broly, você já tá transformado? É, mano. Você acha que eu vou superchimar o Broly, mano? É, o Broly, mano. Você acha que o Goku Black é mais sorte com o Broly? Eu acho que não, mano. Não, nem ferrando. Olha lá, Kakaroto. Olha lá. Ó, você deve ser algum aliado do Goku que ainda não conhecia. Que eu ainda não conhecia. É, ué, porque ele só foi conhecer depois do... Beleza. Ah, pega. Já vai pegar, não vai cair, não. Não vai cair, não. Não. Mano, o Broly é gotizinho, mano. Não, não, não. Ai. Vai cair, não? Ai. Nossa, sorte que o limite do mapa te ajudou. Mano, olha esse Broly, velho. Ó, carga total. Todo carregado. Ih. Ai. Tá. Toma. Ai. Mano, você não tá deixando, velho. Nossa. Óbvio, mano. Tô levando um soco. Calma. Nossa. Esse teletransporte aí me... Complicou minha vida, hein. Tomou. Desvei. Nossa. Desvei muito ainda. Nossa, peraí, então. Nossa, calma. Nossa, nossa. Eu tô amassando esse Broly. Esse Broly pro caramba. Vem, então vem. Então vem, que agora é a hora do lendário Super Sayajin, moleque. Toma. Você acha que vai fazer alguma diferença, mano? Você acha que não vai fazer diferença? Ah, filha da mãe. Sabia que você ia fazer isso. Ah. E vai tomar. Toma. Isso é ultimate? Toma. Não, não é ultimate. Nossa, eu fiquei bem fora do limite. Nossa, sério? Aham. Oxi. Ai. Beleza. Vamos. Coloquei o sentido selvagem do Broly. Mano. O Broly é como demais, velho. Que isso, sentido selvagem? Não vai funcionar? Que isso, meu... Que isso? Meu movimento selvagem não tá funcionando. Ai. Pô, meu Broly, moleque. Eu sabia que ele ia vencer. Foi quase, hein, Tereba? Mano, foi muito quase. É que eu comecei apoiando muito, mano. O Broly é gold, né, mano? Ele é bom. Ele é bom. Ele é embaçado, velho. Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom demais. Ele é bom, velho. Eu falei que isso ia acontecer, galera. Na primeira batalha, o cara que tava exilado em um planeta chamado Avampa, muito distante, foi pro campo de batalha. Derrotou o Black. E agora, o universo é do lendário Super Saiyajin. E meus parabéns, meu mano Broly. Você conseguiu. Mas é isso, rapaziada. Esse foi o modo dominação de Dragon Ball Super. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique no botão de gostei. Clica no hype aí do vídeo, galera. Vamos tentar hypar esse vídeo. E lembrando que esse vídeo foi uma ideia que vocês me deram lá no meu Instagram. Eu posto caixinhas de perguntas e enquetes. E a ideia de vocês acaba se tornando vídeo. Então segue lá. Se não for inscrito, inscreva-se e ativa o sininho que eu posto todos os dias. E até o próximo vídeo.